Olá, bom dia. Estudo do IPEA mostra que iniciativas do governo federal têm ajudado brasileiros a superarem a crise do coronavírus. E para reforçar a proteção de vulneráveis, vão ser investidos mais de um bilhão de reais no Sistema Único de Assistência Social. Funcionários dos Correios vão ajudar quem tiver dificuldades no cadastro do auxílio emergencial. E veja também, termina hoje a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe. Hoje é sexta-feira, 8 de maio. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O ministro da Saúde, Nelson Teich, visita hoje hospitais no Rio de Janeiro e se reúne com autoridades do Estado. É para lá agora que a gente vai conversar então com o repórter Igor Santos. Igor, bom dia. Oi, Renata. Bom dia. Bom, o ministro da Saúde, Nelson Teich, vai passar o fim de semana aqui no Estado. Hoje pela manhã ele visita o hospital de campanha do Rio Centro, na Zona Oeste, acompanhado do prefeito Marcelo Crivella. E à tarde, o ministro se reúne com o governador Wilson Witzel e visita o Instituto Estadual do Cérebro, que é um hospital referência. Hoje o ministro editou uma portaria autorizando a abertura de 23 novos leitos de UTI adulta e pediátrica em dois hospitais da cidade de Niterói. A portaria também determinou a disponibilização de mais de R$ 3,3 milhões para o Estado e para o município para o custeio de despesas com esses leitos pelos próximos três meses. Segundo os últimos dados do Ministério da Saúde, o país tem 55.350 recuperados da Covid-19. No total, são 135.106 infectados e 9.146 mortes em decorrência do novo coronavírus. Renata, bom final de semana para você. Para você também, Igor. Obrigada pelas suas informações. Então, do Rio de Janeiro, vamos seguir para o Palácio do Planalto, porque foi ampliada a lista de serviços essenciais no país durante a pandemia de Covid-19. Luciana Colares de Holanda traz os detalhes para a gente. Lu, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo. O decreto publicado no Diário Oficial da União de ontem inclui novas atividades entre os serviços considerados essenciais durante a pandemia do novo coronavírus. Entraram nessa lista a produção, transporte e distribuição de gás natural, indústrias químicas, petroquímicas de matérias-primas ou produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas e atividades industriais, desde que obedecidas às determinações do Ministério da Saúde. E ontem, o presidente Jair Bolsonaro foi até o Supremo Tribunal Federal acompanhado de ministros e empresários para dividir com o presidente da corte, ministro Dias Toffoli, as impressões sobre as áreas em meio à pandemia de Covid-19. Vamos ver na reportagem. Acompanhado de ministros e de representantes da indústria, o presidente Jair Bolsonaro foi a pé ao Supremo Tribunal Federal. Na corte, a comitiva foi recebida pelo presidente do Judiciário, ministro Dias Toffoli. Conciliar a saúde das pessoas e a reativação da economia durante a pandemia do coronavírus fez parte das conversas. Há dois meses eu venho falando que a economia não pode parar porque a economia também é vida. O presidente Jair Bolsonaro passou ao presidente do STF, ministro Dias Toffoli, uma visão da classe industrial. Se a economia não voltar a funcionar, vários setores vão entrar em colapso. Bolsonaro também disse que assinou um decreto incluindo a construção civil entre as áreas essenciais, que não podem parar. Porque o que não está no decreto ficou decidido que, segundo o Supremo Tribunal Federal, que os estados e municípios diriam se poderiam ou não funcionar essas categorias. Os industriais esclareceram que a produção de diferentes segmentos tiveram quedas bruscas em abril. E o que está funcionando segue as recomendações do Ministério da Saúde. Toda vez que individualmente eu sou perguntado, bom, mas a siderurgia, a indústria não poderia esperar mais 15 dias para atender o que seria o regramento da Organização Mundial da Saúde, eu informo que a siderurgia não parou, como várias outras atividades não pararam no país, atividades prioritárias, essenciais. E não pararam com total segurança dos colaboradores, através de protocolos rígidos de segurança e de saúde. O ministro Paulo Guedes defendeu que um sistema de proteção social foi montado, mas que o retorno às atividades econômicas deve ocorrer para dar fôlego às iniciativas do governo. Nessa camada de proteção temos aí três, quatro meses que a população brasileira tem meios de subsistência. Só que a informação que os empresários nos trazem, e nós mantemos contato com eles regulares, é de que, embora preservados os sinais de vida da indústria brasileira e do comércio brasileiro, estamos indo para a UTI. O presidente do STF escutou as reivindicações de empresários e do governo e defendeu uma união nacional para enfrentar a crise. Então, essa coordenação, presidente, que eu penso que o Poder Executivo, o Presidente da República, junto com seus ministros, chamando os outros poderes, chamando os estados também, os representantes dos municípios, eu penso que é fundamental isso. Os funcionários dos Correios vão ajudar quem tiver dificuldades no cadastro do auxílio emergencial. Até agora, 50 milhões de brasileiros já tiveram acesso ao benefício. Brasileiros que ainda não conseguiram fazer ou finalizar o cadastro do auxílio emergencial para receber os R$ 600,00, poderão procurar atendimento numa agência dos Correios a partir da semana que vem. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a empresa estatal e o Ministério da Cidadania. E os funcionários do Correio e todas as agências vão ajudar a que essas pessoas que têm mais dificuldade possam, então, obter o seu auxílio emergencial. O governo também informou que todas as pessoas que fizeram o pedido do auxílio emergencial em abril terão as solicitações processadas até a próxima semana. 17 milhões de CPFs estão em análise, tanto de pessoas que tiveram o cadastro considerado inconclusivo na primeira etapa, quanto de novas solicitações. E para reforçar a assistência social, mais de 1.600 municípios receberam nesta quinta-feira R$ 159 milhões para oferecer alimentação e equipamentos de proteção individual a populações vulneráveis, como idosos que vivem em abrigos. R$ 1 bilhão e R$ 200 milhões serão distribuídos em duas parcelas para financiar o Sistema Único de Assistência Social em todos os municípios do país. A primeira parcela será paga a partir desta sexta-feira. Entre os mais vulneráveis, a população em situação de rua também está recebendo atenção do governo federal. Dos cerca de 150 mil brasileiros que vivem nestas condições, a meta é fornecer abrigo para pelo menos 80 mil pessoas. Já foram identificados 85 municípios em que se concentram a maior parte dessas pessoas. Nós temos pressa de acolher o maior número possível de moradores de rua. Nós gostaríamos que esse público fosse o menos alcançado pelo coronavírus. E um balanço da Casa Civil mostra que o projeto Arrecadação Solidária já recebeu mais de R$ 3 milhões em doações de pessoas físicas e jurídicas. E o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda preservou mais de 6 milhões de empregos. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, avaliou as taxas de cobertura do auxílio emergencial e também do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. A pesquisa revela que as medidas podem ajudar grande parte da população a enfrentar a pandemia. O estudo do IPEA aponta que 80% dos brasileiros estão em famílias que podem ter acesso a pelo menos um dos benefícios oferecidos pelo governo durante a pandemia, o auxílio emergencial de R$ 600 ou o Programa de Manutenção do Emprego e Renda. A cobertura potencial é maior entre as pessoas mais pobres e as que trabalham nas ruas e praças do que entre as mais ricas e as que já trabalhavam em casa antes mesmo da pandemia. Os outros 20% da população possuem uma fonte de renda estável. Neste grupo estão os aposentados, pensionistas, servidores públicos e ainda quem recebe o benefício de prestação continuada. De acordo com o IPEA, os maiores grupos beneficiários do auxílio emergencial são os trabalhadores autônomos e os empregados do setor privado sem carteira assinada. No caso do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, 95,1% são empregados formais do setor privado e 4,9% trabalhadores domésticos com carteira assinada. Maria Cristina, que é diarista, recebeu o auxílio emergencial. Veio numa hora muito importante sim, devido a essa crise toda, essa pandemia e de repente o custo de vida ficou muito alto, tudo aumentou muito, então veio sim, numa boa hora. Mais de 50 milhões de pessoas como Maria Cristina já receberam a primeira parcela do auxílio emergencial. E a Caixa Econômica divulgou nesta quinta-feira uma atualização no aplicativo Caixa Tem. Agora o usuário vai receber um sinal no telefone quando estiver perto de ser atendido. E para evitar filas e aglomerações nas agências, o pagamento da segunda parcela do benefício também vai passar por modificações. Vamos espaçar os pagamentos. Nós não faremos um pagamento aonde acabe acontecendo de um dia, por exemplo, janeiro e fevereiro, onde nasceu, e no dia subsequente, no dia seguinte, março e abril. Ou seja, nós daremos um espaço, exatamente porque é comum, que você tenha, nesta parte mais carente da população, as pessoas indo um ou dois dias ou três dias seguidos. A Petrobras anunciou a doação de 3 milhões de litros de combustível para abastecer ambulâncias e hospitais de campanha. Depois de testes rápidos e equipamentos de proteção individual, a Petrobras está doando agora 3 milhões de litros de combustível para abastecer ambulâncias, hospitais de campanha e ajudar no transporte de profissionais de saúde. O combustível deve atender a demanda dos estados e municípios por três meses. A BR Distribuidora será responsável pela entrega em todo o país. Ao todo, a Petrobras vai destinar 30 milhões de reais para colaborar com o combate à pandemia do novo coronavírus. A segunda fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe termina hoje. A expectativa é imunizar mais de 15 milhões de pessoas nesta etapa. Se você é caminhoneiro, motorista ou cobrador de transporte coletivo ou trabalhador portuário e ainda não procurou um posto de saúde para se vacinar contra a gripe, escute bem o recado deste motorista de ônibus. Todos os portos do Brasil já se encontram essa vacina disponível. Lembrando, é gratuito. Não deixe de se vacinar. Outro motorista que já aproveitou a campanha para se imunizar foi o Teomar. Eu fui vacinar pela importância que teve para prevenir de mais uma doença, para não... A gente fica muito exposto o tempo todo nesses ônibus aí. Fazem parte também do grupo prioritário da segunda fase da campanha. Os indígenas, membros das Forças de Segurança e Salvamento, pessoas com doenças crônicas, jovens de 12 a 21 anos que cumprem medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional. Importante lembrar que a vacina não protege contra o coronavírus, mas protege contra outros tipos de vírus da gripe. E no sábado, dia 9, dia D da campanha, os postos também vão estar funcionando em todo o país. Procure um posto de saúde e leve a caderneta de vacinação. E agora há pouco pelas redes sociais, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, anunciou a publicação de uma medida provisória de 5 bilhões de reais para o setor. Os recursos vão atender aos que fazem parte do Cadastur, o Cadastro Único do Ministério. O anúncio é feito no Dia Nacional do Turismo. A gente fica por aqui. Ótimo fim de semana para você e até segunda. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri